Música Olandinho, ex-prefeito de Cruz das Almas em duas oportunidades, ele participa hoje do encontro regional do PT aqui em Santo Antônio Jesus. Olandinho, suas considerações sobre esse importante evento da legenda aqui no município? Bom, mais uma vez é uma satisfação enorme estar conversando com os telespectadores, com os internautas através da TV Sagem. Retornar a Santo Antônio Jesus sempre é um prazer muito grande. Aliás, estive aqui ontem no baba, no futebol na pelada dos amigos de Robson e com a imprensa de Santo Antônio Jesus. Desfrutamos de um momento de raro prazer de confraternização com os amigos de Robson Almeida. E hoje estou aqui numa atividade política mais formal, com o encontro regional do Partido dos Trabalhadores, onde estão sendo apresentadas suas novas lideranças, seus novos presidentes dos diretórios municipais em toda a região do Recôncavo. Estamos sendo prestigiados aqui pela presença de vários deputados federais, vários deputados estaduais, e principalmente pelo presidente do nosso partido, Everaldo, que foi eleito recentemente como presidente do PT da Bahia. Então, é um momento de grande alegria nós podermos comemorar esse vigor do Partido dos Trabalhadores, que continua pujante, que continua forte, que continua sendo o partido mais querido no Brasil. E hoje nós estamos realizando o 63º encontro do PT Regional do Recôncavo, e eu tenho o orgulho de dizer que eu participei do 2º encontro do PT Regional. Estamos no 63º, eu participei do 2º, lá pelos idos dos anos 80, e foi exatamente aqui em Santo Antônio Jesus, foi o encontro regional que participaram 8 pessoas. Estamos vendo aqui hoje o auditório do Colégio de Santo Antônio, repleto de deputados federais, de lideranças estaduais, de lideranças regionais. Significa dizer que o Partido dos Trabalhadores vem crescendo, vem cumprindo o seu papel de garantir a mobilidade social do povo brasileiro, através do Bolsa Família, através do Minha Casa Minha Vida, através da criação de várias universidades federais, somente aqui na Bahia são cinco, e nós do Recôncavo fomos contemplados, com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, o estaleiro naval que está sendo instalado em Maragujip, que vai gerar mais de 10 mil empregos diretos, mas, enfim, um partido que, dirigindo o Brasil e dirigindo a Bahia, tirou mais de 30 milhões de pessoas da linha de pobreza, gerou mais empregos, criou mais vagas nas universidades, bateu o recorde na construção de casas populares. Então, me orgulho muito de estar construindo e estar participando desse partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que está mantendo a sua força, a sua pujança, a sua determinação de continuar construindo o Brasil melhor para todos. Orlandinho, falando em dobradinha, ontem no jogo, os amigos de Robson 4 e imprensa 2, você formou dobradinha dentro das quatro linhas com Robson Almeida, logrando o êxito naquela partida. Eu a pergunto a você é o seguinte, nas próximas eleições, ele candidato a deputado federal, você candidato a deputado estadual, essa dobradinha deverá se repetir? Seguramente, seguramente. Nós estamos fazendo um trabalho com Robson, no município de Cruz das Almas, é lógico que temos outras figuras também importantes que estarão discutindo conosco, a nossa candidatura no Recôncavo da Bahia, mas, obviamente, que Robson vem como uma candidatura prioritária na nossa dobradinha, é um grande companheiro, milita comigo no Partido dos Trabalhadores há mais de 20 anos, há cerca de 25 anos, foi um colaborador efetivo da nossa campanha, ajudou a fazer o planejamento da minha campanha para o prefeito de Cruz das Almas ainda em 96, ajudou no planejamento da grande vitória que nós tivemos em Cruz das Almas em 2004, como candidato a prefeito, eu no caso, ajudou no planejamento da nossa reeleição em 2008, de modo que eu tenho um carinho especial pelo Robson Almeida, nosso secretário de Comunicação do Governo do Estado, e faremos uma relação de dobradinha nas eleições desse ano, prioritária com o Robson Almeida. Mas em que pese as atribuições do dia a dia? Você mostrou dentro das quadrilhas, preparo físico e vejava que atribui isso. Olha, eu procuro me cuidar. Primeiro, eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de esporte de um modo geral, mas sempre gostei muito de futebol. E hoje, eu faço minhas caminhadas, eu gosto de dois esportes em especial, além do futebol, que é a minha paixão e a paixão do povo brasileiro. É, bicicleta, eu passeio de bicicleta praticamente todos os dias que eu tenho tempo para isso, e caminhada, gosto muito de fazer minhas caminhadas. Tenho uma alimentação que eu como de tudo, mas não sou exagerado, sempre é recomendável utilizar os alimentos mais leves, frutas, verduras, mas é óbvio também que todo mundo gosta de uma carninha assada, de uma comida de caldo, procuro fazer isso sempre, mas dentro do possível, sem exageros, e atividade física permanente. Então, isso, eu acho que nos condiciona para ter uma boa atividade. Tem um médico amigo meu que sempre me diz o seguinte, a Orlandinha, eu vou lhe dar duas receitas básicas. Primeiro, beba muita água durante o dia, três, aliás. Beba muita água durante o dia, coma de tudo, mas evite o excesso de gordura e não engorde. Então, eu acho que são três receitas fundamentais para a gente manter a pressão equilibrada, os batimentos cardíacos sob controle e a disposição para continuar lutando. E a TV Sá, Jornal Gazeta do Recôncavo, mais uma vez, agradece pela sua participação. Eu que agradeço, um abraço a todos que participam e que acompanham a TV Sá. E aí Tchau, tchau.